Oi gente, tudo beleza? Então tô aqui pro segundo vídeo do dia, olha o que que aconteceu aqui no Adopt Me, galera do céu. Bom, eu tinha visto isso antes uma única vez, esse apagão, esse blackout muito louco aqui no Adopt Me mandou um certo medo. O que que é que está acontecendo com o Adopt Me nesse momento, mano? Tudo tá muito escuro, realmente a noite no Adopt Me não é tão escuro assim, vocês sabem disso. Mas olha como tá agora, mano do céu, eu tinha visto isso só uma vez, galera, fora essa vez, só mais uma vez. E, cara, isso é muito raro de acontecer aqui no jogo, galera, o que que seria isso? Um bug? Alguma coisa sobre a nova atualização? Não, possivelmente, acho que nada ligado à nova atualização. Ou talvez sim, né, o Adopt Me é possível, qualquer coisa é possível no Adopt Me, a gente já sabe disso, a gente já conhece o Adopt Me, sabe que eles são capazes de fazer qualquer coisa. Mas, mano, por que esse apagão, por que essa escuridão, mano, tá sinistro demais, galera? Eu acho que você é criança pequenininha que tá jogando aqui, já vaza fora, meu, sai correndo, já vai procurar o pai e a mãe, sai correndo, chorando, gritando. Mano, tá muito escuro, galera, tá brincadeiras à parte, isso tá muito escuro, mano, é sério, eu tô falando pra vocês aqui. Olha só os pet neon, os pet neon parecem uns holofotes brilhantes, mano, olha só, olha as corujas, mano. Olha as duas corujas, olha a fênix, não, para, não, olha a tartaruga, mano do céu. Olha as corujas, galera, sério, tipo, olha só, ao redor das corujas chega a ter um, tipo, um círculo, mano, assim, tipo, iluminado. Mano, tá muito escuro o Adopt Me, tá? É, mas eu acho que não tem nenhum problema você estar entrando, porque eu entrei e não aconteceu absolutamente nada, não perdi nada, então tá tranquilo, não fique preocupado, preocupada quando você ver essa situação. Se você não se sentir à vontade, como eu sempre digo, apenas saia do servidor, né? Mas não, não acontece nada, mano. A escuridão é totalmente inofensiva, pelo menos no Adopt Me, tá? Em outros aspectos, eu não sei, mas no Adopt Me é totalmente inofensiva. Mano, tá muito escuro e tá muito bizarro e tá muito sinistro. Mas, mano, é só isso, ó, olha só, galera, chega tudo tá brilhante, olha a janela brilhando, fica brilhante, mano, muito brilhante mesmo. Mas é isso, galera, achei legal compartilhar com vocês isso, porque dificilmente, é muito raro esse fenômeno acontecer no Adopt Me. Se você já gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.